Eu tenho ovo a dizer, vou ficar pra você, mas não garanto, porém, quem já sabe eu serei dessa vez Para os manos aqui, para os manos de lá, se você se considera o negro planeta, será a mano Se tem problemas, você tem demais, e nem na rua não te deixam na sua Entre madame fundida, nos assistas fadados de cérebro atrofiado, não te deixam em paz Todos eles com medo, generalizam demais, dizem que os negros são todos iguais Você concorda, se acomoda em teu, não se incomoda em ver, mesmo sabendo que é foda, prefere não se mover Fim de não ser você, e eu pergunto por que, você prefere que o outro vá se mover Não quero ser um nome, era apenas dar um exemplo, não sei se você me entende, mas eu lamento que Irmãos, convivo com isso naturalmente, não proponho um ódio, porém, acho incrível Que o nosso componido já esteja nesse nível, mas Nacional é resistente, no que guarda, foi dinamicamente, mas tem nossa honra Viva a sabedoria de rua, o web mais expressivo, a juventude mesmo agora, tem a voz a ver Precisamos de um líder de crédito popular, como o Malcolm X Em outros tempos foi na América, que seja negra até os ossos, um dos nossos E reconstrua nosso orgulho, que foi feito em destroço, nossos irmãos estão desnoteados Precidiana, mentira, as faras, desinformado demais Chega de festejar a desvantagem, permitir que desgatem nossa imagem Descendente negro atual, não vai legal, não sou completo e sanital, apenas racional É a verdade imatura, a postura definitiva, a juventude negra, agora tem voz ativa Descendente negro atual, não vai legal, não vai legal, não vai legal, não vai legal, não vai legal